Salomão, ele foi o filho do rei Davi, agora não foi nada fácil ele ser o próximo rei, porque sabe quantas esposas tinha o rei Davi? Não. Dezoito. Eu tenho uma e já é demais, são dezoito sogras. E dezoito cartões de crédito. Nossa. Quantos podcasts tem que fazer? Exatamente, então ele não era o primogênito. Ele não era o primogênito, porém, quando Davi casa com, agora eu vou falar em hebraico, eu esqueci como é que fala em português, é Batsheba, Batsheba, alguma coisa assim, ele promete a ela que o filho que ele terá com ela, ele vai herdar a coroa. Isso foi corroborado pelos profetas que estavam na época, porém, os outros irmãos de Salomão, não, por exemplo, a Salomão, sabe o que ele fez? Ele fez uma revolta contra o seu próprio pai, ele é uma pessoa extremamente bonita, carismática, ele faz uma revolta, ele junta um exército. Tem gente que vai com ele, então, que acredita... Muitas, a ponto que Davi tem que fugir. Nossa. Então, não foi fácil isso que Salomão entrou no lugar. Agora, a nível histórico tem algo muito importante de saber. Josué sucedeu Moisés. E quem veio? Quem foi o rei depois de Josué? Não teve. Você acertou. Não teve? Não teve. Foi o período dos juízes, centenas de anos, que eram juízes. O que significa isso? Significa que você não tem um rei que é um poder centralizador. Você tem um exército de todo o povo que está seguindo as mesmas normas. Que aceita. Exatamente. Então, aqui, você tem uma solução para a hora do sufoco. Tudo um conselho de... Na verdade, era um... Ah, era só um juízo? Era um que ele era escolhido, muitas vezes por Deus, por exemplo, Gedeão. Foi escolhido por Deus. Deus manda, avisa o povo. Olha, ele é a pessoa que agora vai comandar vocês. Mas por que não tinha o status de rei? Porque ele não era coroado como rei. Existe uma coroação e o rei tem direitos e deveres. O juiz, não. O juiz, ele aparecia quando o povo de Israel estava no sufoco. E aí, quando terminava essa época, ou ele morria, então ficava sem ninguém. Então, era cada tribo se defendendo, fazendo o que queria e nem sempre deu certo. Então, depois desse período, o povo chega um momento que eles estão numa situação tão ruim em que eles chegam para o profeta Samuel e falam, nós precisamos de um rei. Então, depois de centenas de anos, foi coroado Saul. Ele começou a estabilizar. Faleceu, entrou Davi. Quando Davi chegou, então ele conseguiu levar o império de Israel para outro nível. E aí, Salomão já pegou um império estabelecido e levou ele muito mais para cima. Então, por isso você vê muita riqueza e etc. E Salomão, você vê que ele era a pessoa escolhida também, uma pessoa sábia. É, sabedoria de Salomão. É muito falado isso. E não é à toa. Você vê pelas escrituras dele. Por exemplo, o livro de Eclesiastes foi ele. O Cântico dos Cânticos foi ele que escreveu. A gente pode falar do livro de Provérbios também. Então, você vê uma sabedoria muito grande. Você vê que ele foi escolhido por Deus. Ele é aquele que constrói o primeiro templo. Ou seja, ele faz essa vontade de Deus. Ele gasta o dinheiro dele, do reinado, para fazer isso. Ele faz questão que o templo seja mais bonito que o seu palácio. É uma pessoa muito, muito, muito especial. E quem que sucede ele? O filho dele. E aí a gente começa uma guerra civil. O filho dele foi mal aconselhado por conselheiros jovens. Os conselheiros mais antigos eram bons. Mas ele fala, vamos aumentar os impostos. Parece hoje, não é verdade? Qualquer semelhança, não é mera coincidência. O povo não curtiu muito. Não curtiu. E aí houve uma dissidência. Uma dissidência que veio Jeroboão e falou, olha, não, não vai ser assim, não. E aí foi algo muito triste que o reinado de Israel, um reinado que vinha desde Josué até esse momento, é dividido em dois. Guerra civil. Na verdade, não foi uma guerra civil, mas foi uma divisão. Então agora eu tenho o reinado de Judá, com três tribos, e o reinado de Israel, muito maior, que era de Jeroboão. Ah, ficou maior o dele? Muito maior. Muito maior. O povo se revoltou. É interessante, né? Ou seja, você quer aumentar os impostos, o povo sente que não é justo. Naquela época, não aceitaram. Entendi. E Salomão aí, eu não sei se é apócrifo, que base tem isso, mas dizem que ele fez contato com demônios, tentou submeter os demônios às vontades dele. O que tem de verdade nisso? Tem muita verdade, mas tem que ser lido corretamente, das fontes corretas. Isso aqui é uma coisa, Rogério, que tem que levar com muito cuidado, tá? Porque você vê muitas pessoas inventando. É clavícula de Salomão. Cara, você vai ver anel de Salomão, clavícula de Salomão, você vai ver um monte de coisas. Os textos que a gente tem, com fonte fidedigna, mais de todos, é o Talmud, tá? E lá você tem a história. Talmud, o que que é? O Talmud é algo muito importante de saber. O Talmud, ele possui toda a tradição oral que Deus deu para Moisés. Vou te explicar isso melhor para todo mundo aqui, tá? Uma coisa que eu acho que é muito importante. Muitas pessoas não entendem isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde está escrito na Bíblia, onde se faz a circuncisão? Não está, né? Você sabe como se chama circuncisão no hebraico bíblico? Não. Brit, pacto, milá, da palavra. Então agora eu te pergunto, se você tem que fazer um pacto de palavra, onde você vai fazer? Na boca, na língua? Putz, pacto de palavra? Esse é o nome. Brit, milá. Se você conseguir ver um texto de hebraico, é isso que está escrito. Na boca, não sei, é. Mas não é? Não é, então. Então como é que você sabe como é que se faz? Entendeu? Ou está escrito na Bíblia... Porque isso foi passado de... Já vou te explicar. Deixa eu fazer... Permita-me duas perguntas mais. Você já ouviu falar das franjas que tem que usar? Uma roupa com franjas? Não. Não lembra. Está no livro de números. Quarto livro do Pentateuco, tá? Estou aqui com as franjas. Estou usando as franjas, tá? Uma vez uma pessoa me parou na rua no Rio de Janeiro. Eu estava lá. E eu ando com elas para fora mesmo, tá? Porque está escrito que você tem que olhar. Isso te faz lembrar. E aí ele me tocou e eu fiquei assustado. O que está acontecendo aí? Assalto. Era um cara grandão, assim, não sei o quê. Olhei para trás e ele falou... Posso te fazer uma pergunta? Aí depois que o sangue voltou... Eu falei, pode. Ele falou... Meu senhor, essas são as franjas que estão escritas em números? Nossa. Eu falei, exatamente isso. Eu nunca consegui entender esse texto. Porque está escrito franja e eu não sei o que é isso. E ele tem razão. Franja, então, era isso. Não é um penteado. Muito bem. Então você pode falar que é a tradução, que muitas vezes é errada. Mas como é que você vai saber? Então, ou está escrito... Sabe o que está escrito na Bíblia? Que você tem que construir o templo. A gente acabou de falar do templo. Exato. Está em Jerusalém. Mas olha no Pentateuco. Está escrito em Jerusalém? Não está. Não tem Jerusalém no Pentateuco. E aí? Sabe o que está escrito? Você tem que construir e levar as oferendas para o lugar onde eu escolhi. Será que é no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Exato. Então, isso te mostra claramente. Eu queria que as pessoas soubessem disso. Que quando Moisés recebe a Bíblia, ele recebe ela com a explicação. Senão você não consegue entender como você faz o pacto da palavra. Ou seja, a circuncisão. Como... O que são as franjas? Ou está escrito sobre filactérios. Qual o lugar que Deus escolheu? Se você não tem uma tradição oral, então você não entende nada. Tradição oral é os antepassados passando de pai para filho. Deus deu para Moisés esse conhecimento. Moisés imediatamente ensinou os sábios e todo o povo de Israel também. Entendi. Os dois. E isso foi sendo passado de geração em geração. Chegou um momento... Nunca foi escrito. Chegou um momento que as pessoas ficaram com medo de se perder. E aí começou a escrever. Então a obra mais importante dessa tradição oral é exatamente o Talmud. Entendi. Ah, agora entendi o que é o Talmud. Então, dessa tradição oral, alguém falou, vamos... O pessoal entrou num consenso de vamos colocar isso de forma escrita. Escrita. Não é um texto simples. Está em aramaico. Nossa. Eu, anos e anos... São muitas regras? Muitas. Muitas. Por exemplo. Com muitos detalhes. Me pergunta alguma coisa da Bíblia que você já viu. Mas lá tem a ver com costumes... Vamos falar do sábado. O sábado. Ah, ótimo. Está lá também. Claro. Deixa eu te perguntar. Tá. Eu estou te perguntando... Vamos lá. Está escrito que você tem que guardar o sábado, o sabá. Está bom? Onde você guarda ele? Você tem um cofre na sua casa? Então, como é que você vai guardar ele? Exato. O que significa guardar o sábado? E lá no Talmud fala... Com todos os detalhes. Entendi. Mas tem também o lance da tecnologia. Coisas que não tinha naquela época. Como faz essa adaptação? Porque Moisés não falou sobre micro-ondas, sobre elevador, sobre carro. E aí? Como se adapta? A resposta é que o Talmud, ele é genial. Ele não vai te falar todos os casos. Ele vai te dar regras. Então, quando você tem regras, você aplica elas a qualquer coisa que pode acontecer. São regras. E essas regras, outra vez, não são humanas. Foi o que Deus transmitiu a Moisés no Monte Sinai. Quando a gente conta com uma anedota. Que Deus falou... Moisés, eu tenho algo incrível para te dar. Aí Moisés pergunta... Quanto custa Deus? Aí Deus fala... É de graça. Ele fala... Então dá dois. Então ele deu uma Bíblia escrita e uma Bíblia oral. A tradição oral. Então lá, ele recebe todas essas explicações. Então Deus dá para ele regras porque Deus, que sabe tudo o que vai acontecer, então ele vai já... Por exemplo, você falou... Vamos falar de andar de carro. Na época de Moisés não tinha carro. Mas nós sabemos que hoje em dia é um carro. Então ele tem energia, ele tem combustão. Então você sabe que está escrito que você não pode acender fogo no sábado. Está escrito na Bíblia explicitamente. Então você já sabe que não pode andar de carro. Mas por que não poderia acender fogo? Qual é a explicação? Tem alguma explicação? Claro que sim. Ou só uma regra? Não, tem. Quantos dias Deus criou o mundo? Sete. Seis e o sétimo? Ele descansou, é. É, mas Deus precisa descansar? Não. Ele não ficou cansado? Não. Então o que ele fez? Ele parou de criar. Tá bom? Certo. Ou seja, Deus utilizou atividades criativas seis dias. Certo. E no sétimo ele parou de criar. Então quais são as atividades criativas? Aí a gente aprende na tradição oral. Tem trinta e nove. E uma delas está escrita explícita na Bíblia, que é não acender fogo. Isso é considerado uma atividade criativa. Não é um trabalho. O tema aqui não é cansaço. São trabalhos criativos. Então cozinhar é um trabalho criativo. Acender fogo a gente acabou de falar. E tem uma série de outras regras assim. Entendi. Ah, mas a gente começou a falar tudo isso por causa do Salomão e os demônios. Eu te enrolei, né? Não, não. Mas eu não sei onde a gente se perdeu. Eu vou te falar. Eu sei. Eu sei. Tudo que eu queria falar aqui, a gente no Talmud tem essa história. Ah, tem essa história? Tem essa história. O Talmud contém, até posso falar qual o tratado, o tratado que parece que não tem nada a ver, mas é por associação, um tratado que fala de divórcios. Então lá conta a história que Salomão aprisionou o chamado chefe dos demônios. Mas ele não aprisionou ele à toa. Não é porque ele queria ter um cavalo e subir em cima do cavalo. E sim porque ele tinha um segredo de um animal que era necessário para a construção do Grande Templo. Um animal chamado Shamir. Você pode ver no nosso canal. A gente tem um vídeo no contraste que a gente fala sobre os animais bíblicos. Por exemplo, tem o Leviatã. Leviatã é uma besta do mar? Alguma coisa assim? É. E ele tem um significado metafórico fantástico. Então um desses animais se chamava Shamir. Qual era a propriedade dele? Ele era capaz de esculpir uma pedra muito melhor do que qualquer instrumento. Seria como uma coisa de diamante hoje em dia que você corta qualquer... Um demônio que faria... Não, então ele sabia onde tinha. Ah, tá. Isso. Então Salomão foi e falou, olha, chegou a hora de você me revelar porque ele não queria revelar. Então ele aprisionou ele. E aí vem toda a história de Salomão aprisionando esse demônio chamado Ashmadai e toda a história que se conta sobre isso. Então, mas não foi... Ou seja, foi com um objetivo sagrado que ele fez isso. Não foram 72 demônios, então? Então existe também a... A história principal é Ashmadai. Esse é o principal. Só que ele não é o único demônio. Acho que a gente tem que dar uma explicação pro pessoal aqui. É. O que é demônio? Exato. Não é Lúcifer. O que é Lúcifer? O anjo caído. Mas existe anjo caído? Depende da tradição. É. Vamos deixar isso aqui, tá? Porque também não é uma coisa clara. É, o que é demônio? O que é demônio? Deus... Na Bíblia você vê anjos, verdade? Certo. Por exemplo, o livro de Daniel fala claramente que tá lá Miguel. Tem o anjo Gabriel. Exatamente. Então a gente tem... Tem uma hierarquia. São dez, só pra você saber. Ah, é? É. Tem uma hierarquia de dez tipos de anjos que eles têm missões. Eles são enviados por Deus sem livre-arbítrio. Eles não têm livre-arbítrio? Sabe por quê? Eu sempre me perguntei isso porque na história da queda de Lúcifer ele teve livre-arbítrio. Ele optou não... Então, isso vai muito contra a tradição judaica. Ah, é? É. Na tradição judaica não existe essa figura de Lúcifer. Existe o que se chama Satanás. Você pode chamar ele de Lúcifer. Mas ele... Aí a gente até entra na parte dos demônios. Da mesma forma que você tem anjos que vão fazer as missões que Deus tá ordenando. Então, você vai ter demônios que pra nossa visão são anjos que vêm pra te testar, te provar. São missões, vamos falar pra gente, negativas. Então, vão ter também categorias e hierarquias de demônios. Entendi. Lúcifer, Satanás, ele é um demônio criado por Deus. Uma das missões dele é chamado de anjo da morte. Tá? Mas ele... Você vê no livro de Jó quando aparece Satanás e ele fala... Deus fala, olha, viu aqui um servo meu, olha como ele é perfeito, maravilha. Ah, tira dele tal coisa. E aí Deus fala, olha, vou te permitir, mas você não pode fazer mais do que isso. Se ele fosse um anjo caído que pode se rebelar, por que ele tem que ouvir Deus? E isso passa duas vezes no livro de Jó. Ele é obrigado a fazer o que Deus ordena a ele. Então, ele não é uma... Uma... Uma consciência livre. Ó, ele não é uma entidade independente que ele pode fazer o que ele quiser. Claro que não. Ele é igualzinho o Miguel, só que pra gente num lado negativo. mas... Então, Salomão aprisionaria 72 demônios com uma finalidade de... Com uma finalidade. De tirar deles alguma coisa. Tirar deles o conhecimento, tá? De Ashmadá, ele queria o conhecimento desse animal, o Shamir. Mas não era uma coisa proibida por Deus fazer isso ou era? Ele tava quebrando alguma... Não era proibida por Deus, mas é importante... Por que ele queria esse Shamir? Porque na Bíblia tá escrito que quando você fizer, por exemplo, o meu altar de sacrifícios, você não pode cortar a pedra com metal. Então, você vai cortar como? E ainda mais naquela época. Hoje, ia ser difícil, hoje talvez você vai usar laser. Tá? Mas naquela época o que você ia usar? Então, eles tinham uma tradição que existia esse Shamir. Entendi. E aí, ele começou a pesquisar quem tem o Shamir, quem aprisionou ele, quem consegue chegar a esse animal que a gente nunca viu. E ele chegou ao conhecimento com a sabedoria dele que era Ashmadai. Então, vem. Então, quando ele tem essa batalha com os demônios, é uma batalha espiritual de fazer a vontade de Deus, de lutar pra conseguir fazer a vontade de Deus. Mas ele não chega a ser corrompido pelos demônios. Você tá me botando aqui em coisas aqui que eu não pensei. O Talmud conta que chega um momento que ele aceita ser desafiado por Ashmadai. E Ashmadai, por um tempo, vence ele e se faz passar por ele. E aí, vem muito essa noção de que Salomão fez idolatria, fez coisas erradas, enquanto, de acordo com a tradição oral, foi isso que aconteceu.